O mercado pet está em grande expansão em todo o país. Em uma década, a abertura de salões para animais de estimação cresceu 148%. E o setor segue em alta. Somente no primeiro semestre deste ano, 5.893 negócios de higiene e embelezamento voltados para esta área começaram a funcionar no Brasil. Dois anos atrás, a Elisa enfrentava uma depressão profunda. Foi quando, apaixonada por animais, viu no mercado pet uma aposta promissora, não só para o tratamento da doença, mas também como fonte de renda. A microempreendedora abriu um salão de beleza para cachorros. Como diferencial, o local procura oferecer serviço de primeira, com acelerador de secagem de pelos durante o inverno, acessórios para datas comemorativas e pacotes mensais de banho. Hoje são cerca de 150 atendimentos por mês. Hoje em dia as pessoas estão deixando de ter filhos para ter cachorros, e os cachorros estão se tornando os filhos da casa. Eles me procuram muito e já querem fechar pacotes para que o cachorro tenha o banho semanal, tenha sempre a rotina de banho deles no mês inteiro. Então é algo que sempre está aumentando. A empresa da Elisa, em Birigui, interior paulista, está entre os mais de 10.500 negócios de banho e tosa para pets que estão ativos no Brasil. De acordo com o Sebrae, o setor vem crescendo significativamente nos últimos 10 anos. Em 2014, eram 4.372 empreendimentos. O aumento ao longo da última década foi de 148%. Somente nos seis primeiros meses deste ano, foram abertas 5.893 empresas de embelezamento animal. Isso significa uma média de 980 aberturas por mês. Quem comemora esse destaque no cuidado com os animais é a Neia, que cuida da Nina como se fosse filha. Para manter esses pelos limpinhos, a Poodle tem banho garantido toda semana. Ela gosta de ficar limpinha e ela tem livre acesso na minha casa e aqui na clínica. Então ela sobe no sofá, na hora que ela quer, ela sobe em cadeira, ela sobe na cama. Então ela tem que estar sempre limpinha. Quando sai para passear na rua, a gente limpa as patinhas dela também. Um dos principais motivos do crescimento do setor de banho e tosa para pets é a facilidade na abertura de salões com a popularização do MEI, que é o microempreendedorismo individual. Nesse modelo, os empresários começam com pequenos negócios e tem a vantagem de abrir um CNPJ de graça e com baixos custos de tributos mensais. Em 2024, mais de 90% dos novos negócios são no modelo de microempreendedorismo individual. É o caso da Elisa, que conta com apenas uma funcionária. Os baixos custos fizeram a empresa fechar no verde desde os primeiros meses, quando o número de clientes ainda era pequeno. Desde o início eu nunca tive dificuldade para poder pagar as contas do pet. Eu sempre trabalhei e sempre recebi, pelo menos para poder pagar as contas. E hoje em dia eu já tenho funcionária, eu já tenho perspectiva de crescimento. A gente vai fazer uma creche, construir um hotel, montar o banho e tosa nesse mesmo espaço e a minha casa também nesse mesmo espaço. Com planejamento e organização, não tem erro. O setor pet aquece a economia e também gera emprego. Os próprios números mostram, né? Na última década, 148% fez com que surgissem mais empresas, mais oportunidade de negócio para as pessoas, né? Tanto que gostaria de empreender, outras começam de forma involuntária mesmo, porque gostam dos bichinhos e acabam adotando isso como profissão. E sem perceber, torna isso um negócio, né? Um negócio que gera sustento para as famílias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.